Fala galera nerd, eu sou Faustino Neto e hoje vamos falar de Star Wars Rogue One Vou falar uma coisa pra vocês, esse filme arrancou meu coração do peito tão rápido Quanto o sabre de luz consegue arrancar um braço ou uma perna Quem dirá o ano aqui, né? Eu entendi a referência Mas não se preocupe que vocês já sabem que aqui no canal do Nerd Tatuado não tem spoiler Solta a vinheta, meu querido Paduan Na minha opinião, ele é o melhor filme de toda sequência Rogue One é uma grande homenagem ao universo Star Wars Se você for assistir esperando uma continuação ou aquela velha jornada do herói Pode esquecer Pode esquecer Rogue One narra acontecimentos antes do filme 4 da sequência Respondendo aquelas perguntas que você se fez enquanto assistiu Uma Nova Esperança Como por exemplo Como foi que eles chegaram nesse ponto? Esse filme vai te responder e vai amarrar todas aquelas pontes que ficaram soltas Todos esses anos que você ficou se perguntando Não espere ver Jedi em cada esquina Já que o filme passa após a vingança do Sith Não vai dar spoiler, bicho, eu vou cortar Eu me empolguei um pouco com spoiler Eu sei que eu contei pra vocês que não ia ter spoiler Mas isso não vai atrapalhar o seu filme Ele é um filme cheio de ações e de batalhas que deixam qualquer Battlefront no chinelo Cenas de explosões, de pilotos, da aliança pra lá e pra cá E disparos de leis Oh, peraí, deixa eu ver um aqui O filme mostra como o Império controlava os mundos E de como era preciso uma nova esperança Eita piadinha lá pra ser nossa da porra, foi mal Quando assistiu o filme Preste muita atenção nas referências e personagens Que você viu em outros filmes Pois ele é recheado delas É O filme também apresenta novos personagens como a Jean Na minha opinião, ela é um pouco sem emoção, sem sentimento E não cativa muito quem deveria cativar e motivar Como a líder que ela é no filme Ela não traz o Vamos todo mundo com ela Mas os motivos dela estão bem presentes no filme E isso foi bem interessante de se ver Já o Capitão Cassian, o Capitão Ador É um personagem que mostra o lado de quem viveu dentro da aliança rebelde Que nasceu ali dentro, que vive aquilo E na sua atuação Tenta trazer os pontos de vista de um soldado Que segue, arrisca as ordens que são dadas Missão dada e missão cumprida Mas ele tenta fazer algo E mostrar porque deve ser feito E mostrar um pouco de sentimento Mas deixou muito a desejar Mas isso não estraga o filme O droide K2SO É um alívio cômico do filme Chega a dar sarcasmo E ironia em alguns momentos Também Ele não é um personagem chato E fica lá Ele sabe a hora certa de entrar Pra fazer a piadinha Ou tentar ser sarcástico Tem outros personagens no filme Que funcionam até bem pra equipe Mas eu senti falta daquele personagem marcante Que você lembra por anos Com uma frase icônica Que marca a sua história Aquele que eu queira tatuar aqui no braço Peraí, meu braço já tá quase cheio Mas aquele que eu vou procurar um espaço Num corpo Pra ver onde eu vou colocar Eu senti isso E já tô pensando Em qual lugar do meu corpo eu vou tatuar Porque o universo de Star Wars só expande Só cresce mais e mais O filme é muito bem amarrado Junta muitas pontas soltas E traz muitas referências E atos importantes realizados Por pessoas relativamente comuns As cenas de ações e de lutas São incríveis Coisas mais lindas de se ver Na telona do cinema Pode ver aí Um filme apaixonante Para apaixonados por Star Wars Incríveis para os não-jedais Posso dizer que ele trouxe Pra mim De Star Wars Me fez se lembrar muito A primeira vez que eu vi A primeira trilogia Contar um segredo entre nós aqui Que tá assistindo Eu fiquei limpando meus olhos Em cada cena linda Eu tenho que tá assistindo Um filme 3D Tirando aqui o óculos Levantando Pra limpar as lágrimas Que me fez mostrar Por que eu sou apaixonado Por Star Wars Por que eu visto Camisa Hueca Tatuei E me encantou demais Velho É incrível Desculpa aí galera Porque é emoção demais A trilha sonora Do filme É um pouco diferente Que estamos acostumados É a primeira vez Que não temos John Williams No comando Da trilha Por isso Eu senti um pouco De diferença Se aquela total emoção Que ele traz Mas mesmo assim Ela Não deixou De ser brilhante E cativante Com certeza Ela Irá Lhe comover Como me comoveu E vai fazer O seu coração Bater mais forte Como o meu também bateu A minha nota Pra esse filme É nove e meio Por ser O melhor Que tínhamos Pra ver em Star Wars Mas também Sou suspeito Pra falar Porque eu sou fã De carteirinha Parabéns ao diretor Gerard Edward Você fez O dever de casa E trouxe A nostalgia De volta A fãs de Star Wars Não se preocupou Buscar mais novos fãs Como foi o set Você trouxe O que era o Star Wars Você trouxe a essência Bom Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se sim Clique em gostei Compartilhe nas suas redes sociais E não deixe de assistir Os nossos outros vídeos No nosso canal E visitar Nossas redes sociais Que vão aparecer Aí no final do vídeo Que fosse cheio Com vocês Peraí Quase esquecendo Não esqueçam de comentar Aqui embaixo Na sua opinião Qual foi o ator Que te cativou Nesse filme Nesse Rogue One E também Comenta aí Qual o próximo tema Que eu devo trazer Aqui pro canal Ou o Igor Ou outros colaboradores Do Nerd Tatuado Espero que vocês tenham gostado E que a força Esteja com vocês Valeu E fui Tchau 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 Tchau